Yaow, aham, 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 comece aí Já que o grafite merece, eu vou fumando igual o mestre, sou CR7, bonde do 7 que chega, mandando agora, deixa o beat virar, vira respira, mandando pesado, você tá ligado que agora eu vou matar Tipo 7, o bonde que é do 7, no passinho do vo, 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 o aleleque, o bagulho é louco, eu ressurjo em cima da treca e o meu vulgo Prazer, moleque Tá ligado mano, o alevado é nono na Ceilândia, mas se eu tô em SP, 7 na Brasilândia O bagulho é muito doido, é o Jonas produtor, aí meu mano, um salve pro Gabriel Salvador Salvador Gabriel lá do morro de Itacoa, o bagulho vai pegar, ele é lá do morro do piolho, isso eu não tenho no cabelo porque eu lavo logo com shampoo 7 na Brasilândia, o bagulho vai além, 7 eu sou Raul, seu cartão eu clonei, bagulho é sério, tá ligado que eu mando é T, T, JP é esculacho, JP que é o rei Se o 7 vai além, seu cartão eu clonei, gastei com os amigos pagando Jack Honey, vou chegando bem pesado, chama elas de Honey Na minha foto sua prima já deu amei, deu amei porque ela é monstra, caralho, banca de veiaco numa mesa redonda, vou chegando Bagulho é louco, eu sou do ano, sou pelicano, o meu nome é Nostradamus Ai, tá ligado, seu nome é Nostradamus, mas tá ligado, no Nacional não chega, nós tramamos Aí, você tá ligado, seu velório tá tramado, o bagulho é improvisado, quem não gosta, oi Nostradamus, previa o futuro, o meu eu já sei, muita mulher e muito lucro, dinheiro no meu bolso dirigindo um Fiat Printo E o Flo, nas esquinas pisando no Mizuno Deu amei, deu rá rá, de risada ela gosta, tá ligado, pode ir pra ela, senta de costa Ah, bagulho, sei que é logo um Jack Honey, eu quero um White Horse que eu chamo de pônei Ai, caralho É tipo que o Jack Honey sou o Nostradamus, damos Nostradamus, abençado, cê tá ligado, o rachixe, fumando o kif, junto com as novinhas, volta o beat E volta o beat Quem é que tá com o beat? Agora bota o beat de sujeito Ah, eita Porra Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Let's kill Bagulho tá muito louco Fumando maconha junto com os mais louco Dentro de casa, tô fumando logo um Zaza E na rua, tô fumando só Broco Bagulho é foda, você tá ligado Tô com o Lucão, tô com o Colosso Tô com o Barreto, tô com o parceiro Tô com o Guri, fumando louco Sabe que se pular na minha frente, você vai tomar balaia Basque desintoca aquela que nós fumamos, que chama Kumbaya Bagulho é louco, você tá ligado Eu dou um salve, mano, é lá no Jaya Fala a verdade pra mim, se cê não quer cantar com o Yong Maska Aham Com o Yong Maska, traz pra nós fumar um Kumbaya Bagulho é louco, é show do BK Mas eu sou preto igualzinho Caioá Bagulho é louco, meu mano, porque eu sou de pique cheiroso Eu passei um Quasar E cê tá ligado, meu mano Eu não gasto na Farfetch, eu compro em Bazar Cê passou logo com azar, meu mano Eu passei o Savage de ó Bagulho tá louco, meu mano As novinha fala que tem cência gringa no suor Meu mano, o bagulho tá ficando sério E nós tá deitando aqui no Freestyle Quando que nós imaginava Podcast no meio da mansão, meu mano E carne à vontade? Carne à vontade, hoje eu tenho uma equipe Se eu quero, eu glavo Eu posto outro feat Eu faço, eu travo Eu faço a levada pesada Caralho, meu tio, eu te vi Ok! O moleque é pesado, meu mano, eu não minto Eu sou o Jacobino Se eu tô de pé, ela tá de joelho Sentando, olhando a altura do meu cinto Olhando a altura do meu cinto Porque eu tô perfumado Eu tô com o Paco Rabanne Ela gosta de quem tem dinheiro Por isso eu tô sempre com o Paco Rabanne Ela, toda a montanha na minha frente, favela Lá, morro do decente Sabe quem é decente? As novinha que vem e se envolve ficando envolvente Fica com a gente ficando envolvente E leva diferente ao Paco Rabanne Mas agora você tá ligado que é pesado Alexandre Bunny mandando aquele flow diferente Mano, você tá ligado, meu vulgo do ano E o carro que eu piloto? Nem existe, ele é do Thanos Ok! Ele é do Thanos Você tá ligado, eu fiz quatro mina Quatro esquina Mas pra entrar no carro só se pôr quatro quina Você tá ligado, meu mano Na jata portana é um Paco Rabanne Eu gosto da advogada, meu mano Então um salve para a Deolane Safada E aqui que tá o Gilead Eu boto forte, meu mano Na noite de SP Passando o Black Card, caralho Você já tá ligado que nós tá gastando logo um vento Passando na tatuapé conceito E gastando 20 mil Só laconte no peito Nego, eu nem tô no cio Mas a fragrância que eu tenho Atrai essa fêmea Eu tô com os mano Essa discípulo Tamo pesado Fumando a blasfêmia Caralho Que bagulho louco Pesado, meu mano Eu queimo do skunk Dá quente Tô pique aqui quente, meu mano Ela me chama Defante Eita porra Ave Ave Ah, é anúncio, rapaz Nós rimos até no anúncio Fumando a blasfêmia Na Bíblia não pode Solta o beat Que aqui é Zona Norte Solta o pesado, mestre Tô pique o Prado Caralho de São Paulo Tô pique o Basque E a cara do enquadro Tô pique o Big E a cara de um magro Ok Cara de um gordo Caralho Bagulho sério, meu mano Saga aí Caralho, rapaz É difícil soltar o microfone Ok O bagulho é desse jeito Máximo respeito A novinha no teto solar Mostra os peitos E eu tô como Tô tipo o UG peito Meu nariz vai crescendo Não, vai crescendo o preto O bagulho é desse jeito Eu vou chegando Eu tô como Com a nave que eu piloto A nave que você piloto É tipo do Thanos Aqui eu tenho Eu tenho guidão Duas rodas Eu chamo de moto Sem chamar de moto Eu chamo de tenera De falcon O que você quiser Porque eu dou um dragão Nesse showzinho Passa a bola Mais perto que o Pelé Eu vou chegando Nesse flor Você tá ligado Meu mano Que meu vulgo é qual? Big Mike Que eles chamam Nessa rima Nós tragando E comendo a proteína O bagulho é muito louco Ah, mais perto que o Pelé Você tá ligado Eu truta que eu vim de Guiné Ih, bagulho é muito doido Mano Invejoso fica na sala do pé Yau, yau Uh Cê tá ligado Que eu não vim de São Gonçalo Eu bebo uísque Num gargalo Um salve pá Inverte sangalo Pode vim de ter Preto igual Pelé Eu sou japonês Tipo o Jackie Chan Eu jogo bem Tipo o Beckham Meu mano Eu tô louco Eu dei uns tragos Nesse Beckham Bagulho tá ficando Muito sério Você já tá ligado Que aqui não tem mistério O Apollo leva sério Meu mano Já decide o critério Passo tudo no crédito Eu sou um jovem Rico ministério Bonito igual o Beckham Passo o Beckham Tô igual o Jackie Chan É que eu tô na brisa Visto a camisa E a Isa Falou que eu sou o talismã Eu falei Que fita Me irrita Na rima E no clima Tá porra JP Caralho Isso é pesado demais Eu sou preto igual Pelé E tô jogando igual Garrincha Como o Ataxia Kicha Gosto da taxa e da 3 Tá ligado Tô fumando logo um 8 Tô junto com as novinha Todas elas querem linguiça Bagulho é desse jeito Eu vou chegando bem pesado O Yong do lado O moleque tá de guff E é hora do rush Eu tô tipo o Ralph Jogo no meio campo E ainda dropa um doce Cê tá junto com as novinha Com as bonitinhas Tá falando por aí Que todas elas querem linguiça Pega minha rima Bagulho tá muito sério Aqui é capoeira Então segura aqui Meu mestre Bimba Bagulho ficou doido Tá ligado Que é um chefe diferente No balar Ó o papo do gordão Calma, calma, calma Não é na pederastia Ou você quer que eu cutuque Ô seu coração Bagulho é muito doido Salve Jorge Basque Salve Tô no direito Oi Levada séria Regional Estadual Vira do França Bagulho é doido Não usa um lança Um salve pras crianças Porque mano Enquanto a tropa dos lesados Parando nós avança Bagulho é muito doido Ela já vem de trança Porque cê tá ligado Nós aqui balança JP tá numa noia do caralho Rindo sozinho Parece que esqueceu De tomar remédio Cê tá ligado mano Que esse cara aí Tá louco meu mano Não sei o que acontece Tá me dando até um tédio Tá passando mal Esqueceu do gardenal Tá chorando mano Com a cara do mano brau Eu acho que você não tá legal Aê JP Satisfação Mil grau Satisfação Se você pegar na minha mão É porque cê tá querendo O que eu tenho embaixo No caso é meu pau Tá ligado Legal Que eu mando instrumental Mas é só pra esse capar Aí o gordão rimando É esse culacho Papo reto Será que isso é só eu que acho Não É porque eu tô jogando Muita bola Eu tô piquitron Cê pique o camacho Ele quer o que tem embaixo Eu quero o que tem em cima Que eu chamo de abatedouro Pra onde eu levo sua prima Que é o estúdio Fumando um baseado No interlúdio Eu como sua prima Como se fosse um x-tudo Caralho E botar o beat pesado Aí o último rapaziada Eu juro Eu não juro não Ei Volta nesse casco Quem no oeste Deixa aí Deixa aí pra ver Vai virar um drill Eu acho É o clapa Vamos levantando a mãozinha Vem geral Vem geral Vem geral Vem Mesmo sem dropar Eu vou começar Cê ligado meu parceiro Que eu tô piquinho pastor Eu não sou o barreto Mas é hora de louvar Mano eu vim livrar Suas corrente Mano eu amo a sua mente Parça eu não quero te atacar Quero que você saia daqui Muito mais sorridente Eu vou sorrir Sua prima vai sentar pra mim O bagulho é desse jeito E eu tô piquinho Caralho meu mano Eu tô branco ainda por cima Tô emo Tô tomando ibuprofeno Dropando um ano Dentro do copo Caralho isso virou droga Fumando um baseado JP ele dá o boga Mais suave Vou chegando Andando numa nave Fumando um baseado Que parece uma trave Dropa um ano Tá pequeno Tudo isso vai no copo JP com a bunda grande Vem sentando no meu colo Eu vario O bagulho diferente Como eu digo Cê quer que eu fale o meu nome? É Bardos É pretinho Cê não cola Bagulho é louco Lá no Vieira Bagulho é louco Quando eles riem A gorrita chega Bagulho é louco Cê tá ligado Eu sou hiena Bagulho é louco Cê vai sentar É na cabeça Ixi eu não vou sentar Ixi eu não vou sentar em nenhuma cabeça Não tem TBT de quinta Eu vivo toda sexta Bagulho é muito louco Descendo Royal Salus Aí é façal Mano é zona oeste na sul Cola aqui no bar do Zbege Que você vai sair bandido e herege Eu gosto desse jeito Eu gosto mais pesado É duplê FMS pra ficar bolado? É FMS burro Cê ainda não percebeu Tudo que se passou e o que aconteceu? Começou a tia na vitrina e sua prima na Morpheus A pílula que eu dei pra ela nem é do Morpheus? A pílula que você deu não é dia seguinte É aquela que no Spotify virou meu vinte Realmente mano e foi até com requinte Eu tenho um Picasso e olha que eu nem sou da vinte Sua prima no Spotify é minha ouvinte mensal E todo dia ela pede pra mim um gardenal Ela pede pra mim esticar logo um sal E olha pra mim misturar Ai preto, cê tá uau Ela pede um gardenal, pede um gargamel Realmente mano, ela quer uma lua de mel Ela quer o zangão, ela quer me dar o anel Ela viu cinco estrelas porque eu fugi ela no motel Se o assunto é zangão, vou citar o Gustavo Mosquito Você pega na pica e você pega no pinto Você pega no apito e você pega no grito Você é o juiz, ou seja, cê é bilico E você é um talarico Maria bonita e Zé bonitinho Ok, não vou ser piquinho maçarico Realmente meu mano, nenhum é rico Eu sou o Zé bonitinho, cê é feio pra caralho E vamos falar a verdade, sua cara batizada com galho Carluxo e Eduardo Bolsonaro Numa asa da porra e o bafo tá com um pão de alho Que eu fiz cara aí? Periclão e o Thiago É o gordão e o tio magro Realmente, aí é o samba exaltado Bagulho é mais pesado, eu te como e eu te entalo E esses dois aqui, virgem e nunca viu uma Nunca viu uma, cê é viado, assuma E por favor, você tem um problema de coluna Você dá raduca em cabunda e você também, akuma Eu mando rap antigo, viado Rap antigo, rap anos 90, quer ver, cuzão? Eu sei mandar, só pega a visão Cadê? Só pra vocês pegarem a visão, eu não vou fazer É nova modalidade, que nem o funk BH Pega a visão, ó Puta, eu já até circunfou, vou falar um monte Aham, tenho que concentrar E aí? Nossa, parça 40 gal, Guarulhos Esse beat é do Tamaki Só irmão envolvido Aham Pega a fita, pega a fita Dentro de um celta cinza Um celta cinza Várias fitas Vários parça Várias mina Bagulho sério Pesado Eu e meu mano basque Eu e os aliados 4x4 era o nome do jipe Sem a moeda pra gravar um clipe Ela olhou pra minha cara e falou é nada Ela olhou pra minha cara e falou é nada Calma rapaziada Que eu vi a cena Eu vi o sistema E os truta morrendo E o sangue veneno no chão Escorrido na calçada, irmão Qualquer parada Eu tinha uma ligação só 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 É, bagulho foda Eu tava na pior E aí, J, qual que é? Como vai ser a fita? Tá aí os mano aqui E a marmita Tem bala e droga O bagulho tá foda Calma lá que eu tô chegando E os coisata na bota Aham, aham Também tinha uma ligação Me batizei na facção Ou eu lucrava com os cara Ou eu ficava na mão Eu tava na minha rua Apelido era zangão Foi esse que me deram Me batizaram como irmão Mais suave Eu tava lá Tava fazendo o meu corre Quem corre só vai pra frente Quem fica parado Modo No tempo onde escapar Tá ligado? Eu sou mais preto Do que o drogba Por isso que eles Vem me enquadrar Eu tô dentro do quadro Fazendo minha arte E às vezes tô no enquadro O que que você faz? Eu canto Então canta pra gente Passarinho voa E vai pro céu Como um indigente Caralho Tá porra? Aqui mandou a visão Tava lá dentro de um monza Era um monza tuvarão Tá ligado? Todo meu parceiro Dentro do monza E todo mundo tem mais de 20 anos de bronca Puxamos Tiramos Uns dias Mas depois dos dias tirados Foi só dia de correria Dentro da praia Na baixada Zero 13 Junto com as novinha maconha Elas ficou crazy Ficou 13 Todo mundo 13 Tipo no Lula E nós tava como? Tomando remédio sem ler a bula O copo ficando roxo No refrigerante Caralho Já não é uns 90 Nós já tamo em nada diante Mas tá suave Vamos que vamos Gordão Os notórios big Se quiser do caixão E quiser do caixão Que eu trombei o irmão Dá o salve E aí Gordão E aí Gordão Essas fitas me situam E me deixam até ligado Esse é o cotidiano É o inferno de São Paulo E dentro do inferno Eu vejo vários E dentro do inferno Eu já vi vários Pretos latifundiários Não há o contrário Branco latifundiários Pretos libertários Pra lutar contra essa algema Que é o sistema E o boizão da Globo Só volta na telecena O bagulho é louco Eu recebi uma ligação Pá Balãozinho Cai na minha mão E aí Gordão Meio dia Você ainda tá parado Desculpa meu parceiro Isso é o corre de São Paulo Mas é muito monstro Aí funk de BH Solta aí Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir O episódio completo Acesse o card aqui ao lado Lá Lá